Para combater a desigualdade não basta uma única medida, é necessário um conjunto de medidas em diferentes domínios, medidas consistentes e articuladas entre si, no domínio da fiscalidade, relativamente aos rendimentos elevados, mas também ao património acumulado, à riqueza, portanto impostos sobre o rendimento, mas também impostos sobre a riqueza, serviços públicos, universais, gratuitos, de qualidade, apoios sociais robustos, prestações para a infância, para a vendisse, para o desemprego, especificamente contra a pobreza, para a inclusão social, uma política laboral que valoriza o trabalho, incluindo uma política salarial, assente no salário mínimo, no reforço e na valorização da negociação coletiva. Mas a proposta que trago aqui hoje é especificamente relacionada com a fiscalidade sobre o rendimento, os altos rendimentos, em sede de IRS. E esta proposta consiste na criação de dois novos escalões para os rendimentos mais elevados. Em Portugal, atualmente, o escalão mais elevado de IRS inicia-se aos 82 mil euros de rendimento anual, é qualquer coisa de cerca de 7 mil euros de rendimento mensal, e tem uma taxa marginal de imposto de 48%. Julgo que há espaço e que faria sentido criar dois novos escalões para aumentar a progressividade do IRS. Em particular, a proposta que faria era a criação de um novo escalão dos 120 mil aos 250 mil euros anuais, isto corresponde, sensivelmente, aos 10 a 20 mil euros mensais, mais ou menos, para o qual seria aplicável uma taxa de imposto de 55%. E depois, para os rendimentos mais elevados de todos, a partir dos 250 mil euros, ou seja, a partir dos cerca de 20 mil euros por mês, uma taxa marginal de imposto de 65%. Estas taxas não têm nada de extravagante, na verdade, em particular porque existe precedente histórico para elas. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 1942 e 1964, um período até caracterizado pelo pleno emprego, crescimento económico e estabilidade financeira, a taxa marginal de imposto para o escalão mais elevado foi sempre superior a 90%. Vários economistas que têm trabalhado a questão da desigualdade, por exemplo, Thomas Pickett e o António Erkinson, têm proposto taxas marginais de imposto para o escalão máximo, para o escalão mais elevado, iguais ou superiores a este valor. A proposta de Pickett é de 80%, para o escalão máximo, uma proposta de Adkin, sendo um dos últimos livros antes de falecer, foi de 65%. Ora, é precisamente estes 65% que eu sugiro que, com um passo para reforçar a progressividade do IRS em Portugal, seja introduzido. Não são assim tão poucos os agregados familiares que oferem estes rendimentos em Portugal. Segundo as declarações do IRS de 2018, há 40 mil famílias com rendimentos entre os 100 mil e os 250 mil euros anuais, há mais de 3 mil famílias com rendimentos acima dos 250 mil euros anuais, e pelas minhas contas, relativamente rápidas e simples, estimo que esta alteração ao regime, à nossa fiscalidade, permitiria arrecadar uma receita adicional de qualquer coisa como 200 a 300 milhões de euros, portanto, equivalente por si só ao total, à despesa total anual, com a prestação social para a inclusão, ou com o complemento social para idosos, mais coisa, menos coisa. Diga-se, por último, que uma alteração como esta teria, gozaria de um apoio social muito amplo. Em 2018, a OCDE, no âmbito de um relatório intitulado Risks That Matter, fez um inquérito junto da população dos diversos Estados-membros da OCDE, incluindo Portugal, e uma das perguntas que foi colocada, destinou-se a averiguar o grau de concordância com a frase o Estado deveria taxar mais os mais ricos para ajudar mais os mais pobres. Em Portugal, 80% das pessoas inquiridas afirmaram concordar, ou concordar fortemente com esta afirmação, manifestando uma forte aversão à desigualdade. Aliás, Portugal foi, de todos os países da OCDE, aquele em que uma maior porcentagem de pessoas mostrou concordar ou concordar fortemente. Penso, portanto, que esta é uma medida que poderia, combinada com, seguramente, muitas outras, mas que poderia contribuir para reforçar a progressividade do IRS português e, por essa via, contribuir para a justiça social, para a coesão social e fazendo de um modo que gozaria de um alargado apoio social.